Sexto dia Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocação ao Espírito Santo Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado Intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor, e a espiritual o são. Sois doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender e em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei, nosso inimigo repeli, e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como nós, evitaremos todo o mal. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus, por todo o sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Saudação a Nossa Senhora. A ave é sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar a estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda. Funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual. Dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra ao gema o réu, e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que o céu conduz. Mostra seres, Mãe, faz a nós descer. Quem por nós nascido, quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja o Pai louvou, ao Cristo também, igualmente ao Consolador. Amém. Sugestão de leitura Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 28. São Mateus 10, de 16 a 28. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós, Senhor. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens. Eles vos levarão aos seus tribunais e açoitar-vos-ão com varas nas suas sinagogas. Sereis, por minha causa, levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando for desprezos, não vos preocupeis nem pela maneira com que há vez de falar, nem pelo que há vez de dizer. Porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai, seu filho. Os filhos levantar-se-ão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugir para um a outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. O discípulo não é mais que o mestre. O servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. Se chamaram de Beelzebú ao pai de família, quanto mais o farão as pessoas de sua casa. Não os temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditação de hoje As máximas de Jesus Cristo 2 As bem-aventuranças nos ensinam o fim último ao qual Deus nos chama. O reino, a visão de Deus, a participação da natureza divina, a vida eterna, a filiação divina, o repouso em Deus. Catecismo da Igreja Católica Parágrafo 1726 Enquanto no mundo muitos têm como regra de vida a satisfação do seu egoísmo, dos seus instintos e de sua sensualidade, Jesus Cristo propõe-nos como via de santidade a prática da pureza, da misericórdia e da paz. Bem-aventurados são aqueles que têm puros os seus corações, as suas almas, os seus corpos, as suas vidas, os misericordiosos. Viver este preceito custa-nos o esforço de afastarmos-nos de toda a ocasião próxima do pecado, divertimentos, exposições artísticas, meios de comunicação. E requer ainda que imploremos a Deus a força sobrenatural da continência. O mundo nos inculca ser impossível viver a pureza, ostentando ambientes cada vez mais contaminados com estímulos à promiscuidade. Segundo a Sagrada Escritura, só verão a Deus aqueles que tiverem a felicidade de manterem os corações puros. Para o século, a prática da misericórdia vem a tornar-se quase que imoral, pois os corações fecham-se com a indiferença ante as misérias que se lhe apresentam, recusando o perdão e praticando as injustiças. Jesus, a sabedoria encarnada, mostra-nos outros caminhos, o da paz e o da misericórdia. Consagrando-nos à Virgem Santíssima, exerceremos frutuosamente estas bem-aventuranças, entregando a ela todos os valores satisfatórios e impetratórios das nossas boas obras para serem aplicados segundo os seus desígnios. O mundo se preocupa em não sofrer, busca o que é cômodo, mas o Espírito de Jesus motiva-nos ao contrário, compele-nos a não nos resguardarmos na tranquilidade e na fama a custo de práticas ilícitas como a fraude, a calúnia, a opressão e sim nos impulsiona a termos disposição para as perseguições, sendo obedientes às leis de Deus sem qualquer respeito humano. Ofertando-nos a Maria Santíssima, haveremos de padecer muitas perseguições e essas ainda aumentarão, como nos afirma São Luís Maria de Montfort no tratado da verdadeira devoção. Sereis perseguidos mais que todos, porque, sendo Maria a Mãe dos vivos, a todos nós seus filhos, entrega pedaços da árvore da vida que é a cruz de Cristo. As adversidades servem para afirmar a esperança em Deus, levando-nos à humildade, evitando a vanglória e nos exercitando na desconfiança de nós mesmos. Por conseguinte, a sabedoria de Deus poderá encontrar abertura nas almas, comunicando o seu Espírito de Luz à ciência dos santos e às outras ciências quando necessárias, transmitindo a capacidade de fazer a verdade conhecida aos outros, fazendo-nos desgostar das coisas criadas, dando-nos gosto pelas de Deus, conferindo todos os dons do Espírito Santo e as virtudes em grau eminente, evitando a tibieza a negligência. Em virtude destas grandes graças, veementes combates serão travados, provações e contradições de toda parte nos aparecerão, mas alguém muito especial vem em nosso auxílio, é Maria, a Mãe de Jesus e também nossa Mãe. Oremos, Mãe Puríssima, queremos amar-vos para nos tornar semelhantes a Jesus. Fechai os nossos olhos para não darmos atenção às loucas vaidades do mundo, mas abri-os para os encantos da humanidade de Jesus. Que a vossa misericórdia nos ensine a ter amor e mansa caridade para com o próximo, o que é próprio dos filhos de Deus. Amém. Jaculatória de hoje, dai-nos, Senhor, um coração virginal e doce como o da vossa santa mãe. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.